Não teve alguma batata aqui, se conseguiu dar alguma batata, eu acho que já tá na hora, né? Já tá fraca, mas eu vou ver se deu alguma assim mesmo. Galera, tirei o torrão completo, ó. Aqui o vaso que tava, ok, o torrão, batatinha boa aí. Ainda crescia mais. Tchau, tchau.